Acervonews.net Acervonews.net Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Luzinha pra cima, vem! Oh, 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 oh Deixa de caô Agora me diz Como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra ter molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Quem vê história e não vê coração Quem vê fide e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história e não vê coração Quem vê fide e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria agora tá Que você queria agora tá Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão E me expulsou da sua porta Frades cortantes Feira e disposta E eu Calado tava Calado fiquei Nunca fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais Tô em outra Não quero mais Meu nome e sua boca Nunca 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 mais Não dá mais Não me liga Cê não tem mais Espaço em minha vida Nunca 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 É a verdade Eu cem por cento e você nem metade Eu cem por cento e você nem metade Eu cem por cento e você nem metade Nunca 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 Eu cem por cento e você nem metade É pra falar de amor Seu corpo inteiro Pra quê? Pra quê? Querer provar com seu doce beijo Pra quê alimentar esse meu desejo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que mandar buscar com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que? Pra que querer provar com o seu doce beijo Pra que alimentar esse meu desejo Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar buscar com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que? Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação? Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Eu não Coração pra erros Não tem porta Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugia ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço É que eu mudei de endereço É que eu mudei de endereço Vou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Preferiu fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade Vai dar saudade de mim Todo dia E hoje em dia A sua cama é fria Vai ter mais gelo Pelo que no Paulo Norte Pra você saber Que era mulher de sorte Acentonews.net Preferiu fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Na cama de outro você preferiu morar A cama é fria Vai ter mais gelo Que no Paulo Norte Pra você saber Pra você saber Que era mulher de sorte Vai dar saudade Vai dar saudade de mim Todo dia Vai dar saudade de mim De hoje em dia De hoje em dia A sua cama é fria Vai ter mais gelo Que no Paulo Norte Pra você saber Que no Paulo Norte Que era mulher de sorte Pra você saber Que era mulher De sorte Postando foto do drink na mesa O merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Isso a Globo não tá mostrando Acervo News.net Postando foto do drink na mesa O merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Isto a Globo não tá mostrando Isto a Globo não tá mostrando Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo Se pra muita gente daqui Cê não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado E saí arranhado E saí arranhado Ferido E saí arranhado Ferido O fã arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Essa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo Se pra muita gente daqui Cê não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lhe dou Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Ferido Acervo News Acervo News Ponto Nerd Ponto Nerd Já tem Três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Se prepara Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou um câmera lá em casa e detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Assento News Assento News Só tô revitando o que cê fez pra mim Só tô revitando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa e detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você transformou Meu mundo Mas tive que Deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara assim Que destino covarde Deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular soltar fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara, 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 nara Vou para Vem cicatrizar essa ferida Dá o menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabar assim Que destino um covarde Eu vou ser de presente Depois te tomou de mim Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara Nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara